Novo formato na comunicação, você vê aqui, a verdade em forma de notícia. Olá amigos que acompanham aqui o nosso canal no Youtube, Ceará Acontece. Mais uma vez aqui de volta ao Piauí, em Parnaíba, para falar sobre essa questão aqui do Fortinho do Eva. Vocês podem ver ali atrás, que aí tem a placa do nosso amigo Eva Mar, do comércio dele. Ficou certo aqui que ele teria esse novo empreendimento, seria inaugurado. Mas, na noite que era para ser essa festa de inauguração, o qual até aconteceu, e no dia seguinte, a notícia é que não iria dar certo. E eu fico aqui, me perguntando, e talvez você aí também se perguntando, por que que não está funcionando. Inclusive, eu estive em Camocim, lá no estabelecimento que fica próximo à Praça do Odos, que vim me informando lá, o que é que teria acontecido, para não dar certo mais aqui, esse empreendimento do Eva Mar. Mas, ninguém soube me informar, ele não se encontrava. Então, eu fico aqui ainda, me perguntando, o que será que aconteceu. Vou procurá-lo novamente, o Eva Mar, para que ele possa se manifestar diante desse acontecimento. Previsto aqui uma inauguração, inclusive, se for uma quinta-feira, e sábado, já tinha até contrato já com algumas atrações, e não deu certo. Se ele colocou a placa, com o nome do estabelecimento dele, e não deu certo, a gente fica muito curioso, né? Já que o Fortin, lá em Camocim, está à venda. E aqui não deu certo? E aí, como é que fica? O que teria acontecido, para que ele desistisse do negócio aqui? E se ele desistiu, por que a placa, com o nome Fortin do Eva, ainda se encontra? Será que ele realmente desistiu? Então, são essas e outras perguntas que nós estamos fazendo. O que será realmente que aconteceu? Os clientes, os amigos, gostariam muito de saber. O que será que aconteceu? Sei que você aí, está nesse momento aí, nos assistindo, através do nosso canal de notícias Ceará, acontece. Também deve estar se perguntando. O que pode ter acontecido, para que o Eva Mar tenha desistido do negócio aqui? E se é que realmente desistiu? O que é que, justamente, na noite de estaturação, não tenha transcorrido como deveria? O que é que, no dia seguinte, logo, os garçons, as pessoas que vieram para cá, a prestar serviço, chegaram em Camocim, sem dar uma explicação? O que será que tem acontecido? Fica aí a pergunta. Até o próprio Eva Mar, ele não chegou a ir diretamente para Camocim, segundo informações, daqui mesmo ele já foi para outro local. Fica aí, meus amigos, então, essas indagações que eu mesmo aqui ainda estou para entender e acredito que vocês também. Meu amigo Eva Mar, o que aconteceu? E já que o Fortinho do Eva, o estabelecimento, aliás, do Fortinho, vai como se está à venda, como é que vai ficar? Ah, tem outros projetos? Repito novamente, o nosso amigo Eva Mar, uma pessoa carismática, atencioso, sabe trabalhar, e a gente gostaria de acompanhar nessa trajetória dele e apoiá-lo, porque é uma pessoa que merece. Então, fica aí as indagações e que você possa ter essa resposta. E a gente vai atrás, procurar o Eva Mar, para ver se você tem algo a dizer para os seus clientes e amigos. Curte aí o nosso vídeo, acompanhe aí as nossas notícias no YouTube, também no Facebook. E é isso aí, eu sou o Luciano Silva, diretamente aqui de Parnaíba, para o nosso portal de notícias Ceará Acontece. Pois é, meus amigos, eu estava falando para vocês, eu fui investigar, saber mais ou menos o que é que teria acontecido para que o Eva Mar tivesse aparentemente desistido daqui de investir no seu restaurante aqui em Parnaíba. Então, fui atrás, andei atrás de informações. Segundo eu soube, o vizinho aqui desse estabelecimento, parece que denunciou, né? Denunciou, aparentemente, por conta do barulho, que tem música ao vivo. Segundo as normas, aqui é até 11 horas da noite, é que tem que ter o som, depois de 11 horas, pronto, né? Para ter mais nenhum barulho. E essas são as informações que eu obtive. Aparentemente, foi isso, segundo as informações, foi o vizinho aqui que denunciou o Eva Mar. Então, ninguém sabe se tem um outro motivo. E só ele pode nos repassar essa informação. Então, nós vamos procurar também o Eva Mar, vamos procurar ele, para saber se realmente ele desistiu do negócio, ou se foi só uma pausa, ou o que foi que aconteceu. Então, fica aí esse esclarecimento para os nossos seguidores nas redes sociais, que segue aí o blog Acontece, o Ceará Acontece, na nossa página Facebook, também no YouTube. cair esse esclarecimento que a gente espera para que as pessoas possam entender melhor essa questão. Se realmente foi questão do barulho e os vizinhos denunciaram, ou se foi um outro motivo. e os vizinhos Porque meus amigos que acompanham aqui a TV Verdade e também o site de Notícias do Ceará acontece Olha, eu estive no Piauí, lá em Parnaíba Também estive conversando com amigos Adivinha sobre o que? Sobre a questão do Fortinho do Eva não ter dado certo lá em Parnaíba Então eu vim até aqui em Camusim para falar pessoalmente com ele Estive conversando com ele, ele preferiu não dar muitos detalhes Mas ele disse que no dia da inauguração tinha muita gente lá em Parnaíba, lá no Fortinho do Eva Como eu vou mostrar para vocês aí nas imagens Disse que deu tudo certinho, mas ele ficou sentindo aquela sensação de que no futuro as coisas não poderiam dar certo Ele ficou com aquela premonição, como muitos chamam E aí ele resolveu optar por fechar o seu estabelecimento que fica lá em Parnaíba E eu vim aqui e conversei com ele direitinho, ele esteve me explicando Diz que teve sonho E disse, ó Luciano, eu prefiro optar pela minha família, teve que fechar Ele disse que não foi nenhuma ameaça, não sofreu nenhuma ameaça Como muitas pessoas ficaram dizendo que ele sofreu ameaça Ele disse, ó, eu lhe garanto que eu não sofri ameaça Tinha tudo para dar certo, porque na inauguração tinha muita gente Mas eu preferi verdadeiramente fechar Não colocar para frente, por quê? Porque eu estava tendo aquela sensação ruim Aqueles pensamentos negativos sobre o que poderia acontecer Então é uma premonição negativa E eu, então, eu preferi fechar Então é isso aí, galerinha, está esclarecido Só lembrando para você que o Eva Maia, em hipótese alguma Ele sofreu ameaça, como algumas pessoas falam E sim, ele apenas viu que não ia dar certo Apesar de ter dado muita gente na inauguração Então fica aí esclarecido, um grande abraço para vocês E a gente vai voltando com você Assim que tiver mais informações, seja qualquer o assunto Conte com a TV Verdade, conte com o site de notícias do Ceará, acontece Então aí, como vocês viram, pessoal Está bem esclarecido aí E eu acho que realmente que você está com vontade de colocar um comércio aí em qualquer lugar Aí está dando tudo certinho, tudo maravilhoso Mas aí, de repente, você não se sente bem O negócio pode estar bombando, mas você não se sente bem em um lugar Você não está tendo boas vibrações Então eu acho que é melhor realmente terminar por ali Terminar por ali Usar o subconsciente Ouvir a voz divina Ouvir, sabe A voz da razão E aí, é isso aí Sucesso para você, Eva Maia Já vim dizer aí que o Fortin, o local, o ponto está vendido É um preço aí milionário Vai ser difícil vender, mas sempre vai aparecer aí alguém Quem sabe até um gringo para comprar E aí, eu desejo sucesso para você, meu amigo Até lá que você conquiste aí um local para você colocar seu empreendimento Você sabe que aonde você for, o povo com um silêncio vai com você Porque você é da terra Você é uma pessoa querida Uma pessoa que trabalha dignamente Então, ajuda as pessoas O Eva Maia é uma pessoa que não tem esse negócio de quem é mendigo Quem é rico Inclusive, ele prefere uma amizade mais das pessoas simples Do que essas pessoas que se acham importantes aí Não quer se envolver em questões políticas E aí, as pessoas gostam de gente autêntica Assim como o Eva Maia Então, onde você for Você pode colocar o seu comércio lá, sabe Lá nos confins do mundo Os camocinenses vão estar lá com você Torcendo por você Vai estar lá ajudando Sucesso aí Está esclarecido o caso Não foi um negócio de ameaça Segundo o Eva Maia E apenas ele não estava se sentindo legal Tá? Com a situação Valeu, grande abraço Pessoal, eu vou terminando por aqui Agradecendo a vocês Não sei quando é que eu vou estar aqui fazendo novamente o vídeo Mas isso vai depender também de você Manda para cá, tá? Qualquer coisa Convide para que eu vá aí na sua cidade Eu estarei lá, não importa Estarei lá fazendo reportagem Se for o caso, tá? Só preciso que você me dê apoio Que eu vou estar, com certeza Um grande abraço E a TV Verdade fica aqui, certo? Com o diálogo aberto Para todos vocês Que caso ache necessário E se eu citei o nome aqui de alguém Está aqui aberto Seu direito de resposta a gente vai dar, tá bom? Até mais A gente se vê aí Lá na Justiça Ou aqui nas redes sociais Onde for necessário Eu estou disposto a encarar tudo Um grande abraço Boas vibrações Fiquem com Deus Feliz aniversário Camusim Para os 140 anos Um abraço a todos Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau